Bom, galerinha, no vídeo de hoje a gente vai pra Roma, no Coliseu! Então, galerinha, tá chegando nosso trem pra Roma! Vamos nessa! Essa viagem é maravilhosa! Verdade, Ian! E o que tu tá com febre amarela? Tô não, por quê, Ian? Porque tá amarelo! Tu também! Não é tu, não? E aí, o que é isso? Pra onde você está me levando? Que negócio é ele? O que foi isso? Esse é o portal! Yuri, vem comigo! Eu vou te mostrar como funciona! Nhe, 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 nhe... Vai, tem três, quatro, cinco... Eu acho que tem dez metros! É, tô de uma vez! Vai, você fica com alguns, aí eu fico com outros pra botar depois! Isso! Nhe, 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 nhe... Agora vamos pegar um trem super rápido Se chama Frecha Rosa Será que se chama Flecha Vermelha porque ele é vermelho? Olha, tá chegando! E aí, galerinha, daqui a duas paradas a gente vai estar em Roma! Agora a gente tá indo pra Roma de... eu não sei o nome É Tiburtina É, porque eu me esqueci do nome E depois de Roma, o que a gente vai fazer? Vamos voltar para Milão Eu gosto muito da Itália Também gosto Andando, andando Andando, andando Chegamos em Roma! E aí E aí E aí E aí Tão em Roma 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 Vamos pro colideio Uau, que cidade enorme! Aí, gente, tá aqui. O daqui é a Colosseu. Então a gente vai pra fé, né? Muito perto. Vai, são os caras chegando. Olha quantas festas romanas. Olha só. Uau. Aquele coisa redondão, poço. Aquele coisa redondão. Aquele coisa redondão. Música 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 Chegamos Esse é o coliseu Uau que enorme Música 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 Está aqui, na Roma. Que massa, gente! Valeu, muito a pena esperar. Um dia... Hela cardio... Tem período,你就 um des proseguindo deramado! Temer no subido do desenjadar o sucesso equilibrado! No allowed! Siempre fez a invertedfluhada! E aqui morreu um monte de gladiadores, um monte de gente Uau, valeu muita pena, muita, muita, muita pena esperar Gente, eu adoro o Império Romano Hoje eu estou realizando o sonho Transcrição e Legendas por Quintena Coisa Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Bom, galerinha, o vídeo de hoje termina aqui, indo para Roma. Então, galerinha, se gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal, compartilhe com seus amigos, dá um like. Não esqueça de apertar o sininho. Tchau. Tchau. E aí, me conta piadas. Eu não sei piadas. Sabe sim. Sei não. Sabe sim. E aí, me conta piadas.